Oi, gente, aqui pra falar pra vocês. Hoje eu com a minha irmã Pri, a gente foi lá se confessar que andou acontecendo algumas coisas. Eu vou falar aqui com vocês, né, gente? Então, teve a briga, né, por conta da enxaqueca, né, que a gente teve uma discussão aqui em casa, né? E o padre até brincou, né? Ele falou assim, mas ninguém bateu em ninguém, né? E não falei pra ele que não, né? Fofocas, né, que continuam assim, palavrões, né? Sobre não ir na missa de Páscoa, ele disse assim que é importante, né, gente? A gente ir na missa da Semana Santa, pra gente católico, não pode perder a missa da Semana Santa, que é a mais importante de todas. Não faltar nessa, que é o mais prioritário, assim, de todas. Eu falei pra ele, foi por conta de churrasco e tudo mais, ele deu risada também, churrasco, cerveja, a gente tem outros tempos, né? E daí eu falei pra ele, exibição na internet, né, gente? Séries com cenas fortes, né, de violência, eróticas, fanatismo, né, consumismo e vaidade. E também inveja, né, gente? Quando eu falei da inveja, ele pegou e falou assim que a gente tem que refletir sobre as pessoas que moram na África, elas não têm nada, a gente tem que agradecer, porque, no meu caso, tenho tratamento, tenho... é... tem que agradecer as coisas que eu possuo, né? E daí, também, ele pegou e falou, né, as pessoas falam o que eu falo em Rolado, você entende o que eu falo? Eu falei, claro, né, pra ele, né? E abençoou, né, gente? Abençoou, é... falou dessas coisas assim, né, que a gente tem que pensar, né, dar valor nas pessoas que estão vivas, porque depois morre, que nem no caso da minha mãe, que a gente tem que procurar fazer coisas úteis, né, assim, pra ocupar a mente, tipo, trabalhar, fazer algum curso e estudar. E ele mandou rezar o mistério do terço, né, gente? Ou seja, um Pai Nosso, dez ave marias e um Glória. Foi muito bom, né, gente? Se Deus quiser, agora, seguir firme, né, nessa quaresma, né, nessa quaresma não, né, gente? Nessa confissão, se Deus quiser, né, e tomar a hoste, que é o melhor de tudo. E é isso. Tchau.